Paulo, agora, e o que representa esse momento que vivemos com o Twitter Files Brasil, Bramble agora, a tua luta aí, luta de parlamentares e outros que estiveram nos Estados Unidos e você os acompanhou aí, estiveram em Bruxelas também, enfim, diante do que estamos vivendo agora. Eu fiz uma leitura rápida outro dia, inclusive domingo agora passado no Rio, e disse o seguinte, a gente ainda está em mar aberto, a gente não está, está longe de um porto seguro de fato, mas há uma sensação de uma mudança na direção do vento. Você tem essa percepção também, Paulo? Tem, tem sim, embora eu sempre diga para as pessoas que nós estamos lutando contra um inimigo gigantesco. Então, a coisa não vai acontecer do dia para a noite, de uma hora para a outra. As pessoas perguntam para mim, Paulo, qual é a solução para o Brasil no curto prazo? E eu sempre respondo a elas, parar de pensar no curto prazo, esta é a solução. Nós temos uma caminhada longa, não foi rapidamente que o Brasil chegou nessa situação. Há um processo, as pessoas que estão hoje ditando as regras no Brasil, elas foram colocadas no poder ao longo de 20 anos. Você pega de quando foi que o Gilmar Mendes foi colocado na posição do Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi um aparelhamento construído de muito tempo. Não só, eu falo do Supremo Tribunal Federal porque é a face mais visível, mas não é a única. Se você descer para o STJ, por exemplo, ou se você for para a Polícia Federal, ou se você for para os burocratas do TSE, foi um aparelhamento do que se chama hoje, hoje tem um nome bonito para isso, o Deep State, Deep State vem do inglês, Deep significa profundo, e State é Estado mesmo. Então, é o Estado profundo, são aqueles burocratas que estão lá, não importam o que a gente vote. Eles estão encrustados. E a gente foi construindo uma estrutura que permitiu que esses caras se encrustassem lá. Não só no Estado, mas também em outros lugares, como por exemplo a academia. as escolas de direito no Brasil, completamente aparelhadas por uma filosofia de direito, uma escola, não tenho um nome bonito, uma escola hermenêutica, que é a forma como você interpreta o texto da lei, que é absolutamente ativista. Então, não foi de uma hora para a noite, do dia para a noite. E claro, também, o que a sociedade brasileira conseguiu produzir de lideranças, as pessoas ficam chateadas quando eu digo isso, que foi o caso do presidente Bolsonaro, que é um símbolo, tem uma série de méritos, é alguém que eu gosto muito pessoalmente. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022, eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Mas que cometeu muitos erros, não só de política pública, porque esses foram até menores, mas erros estratégicos que nos levaram a essa situação. Inclusive, não ter combatido na origem esse Supremo Tribunal Federal superpoderoso, não ter enfrentado da forma que deveria ter enfrentado. Então, nós não chegamos nessa situação do dia para a noite e nós não vamos sair dessa situação do dia para a noite. Não vai ser... Ah, poxa, amanhã vai vir... Às vezes a gente recebe as notícias fake news por WhatsApp. Eu gosto muito de olhar os grupos de WhatsApp do meu pai. Meu pai recebe as notícias malucas do mundo do WhatsApp. Senador americano desembarca para prender Alexandre de Moraes. Eu falo assim, gente, quais são essas pessoas que ficam criando essas coisas? Só que, diferentemente do Alexandre de Moraes, eu acho que o antídoto para fake news são as good news, são as real news, são as notícias, são as iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, onde a gente pode ter uma conversa aberta e etc. Eu acho que o clima mudou, eu acho que nós estamos num... O brasileiro mudou, o clima do Brasil mudou, nós conseguimos acertar alguns golpes, mas é uma luta que ainda... Eu brinco de dizer que a gente está no segundo round de uma luta de 15 rounds. E a gente é o Roque Balboa e o sistema é o Ivan Drago, para quem lembra do Roque 4, com o Silvestre de Estão. Agora, Paulo, e você? Qual é a tua realidade do ponto de vista da perseguição, do passaporte, das contas, do bloqueio? Porque a gente fica numa situação de torcida, e torcer é fácil, não treinou, não concentrou, não jogou, não apanhou, não tomou a porrada, você fica ali na torcida. Se ganhou, maravilha, vamos comemorar. Se perdeu, lamenta ali dois minutos, e amanhã a vida que segue. Mas você, no jogo, está pagando um preço altíssimo pelo teu posicionamento, claro, pela tua forma contundente de se posicionar, e que nós defendemos, você pode ter certeza disso, mas e o teu dia a dia afetado por essa perseguição? Como é, Paulo? Já tem um ano... Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma decisão consciente. Eu tinha, e vocês passaram por uma situação parecida, eu tinha dois caminhos. O caminho de me calar e não falar o que eu achava que deveria ser dito, e o caminho de continuar falando o que eu achava que tinha que ser dito, o que o público deveria saber, e que era necessário para o Brasil discutir para avançar. E eu sabia que, de um lado, você tinha o chicote, e do outro lado você tinha a cenoura. Eu poderia muito bem ter puxado, como outros fizeram, até colegas muito competentes fizeram, falaram assim, opa, está na hora da gente criar aqui algumas limitações. E eu sabia o que ia acontecer. Então, em dezembro, 30 de dezembro de 2022, ou seja, mais ou menos em um ano e meio, o Alexandre de Moraes determinou, e eu só vi as ordens agora com os Twitter files, mas ele determinou o bloqueio de todas as minhas contas bancárias e ativos financeiros no Brasil. Eu ainda tinha uma quantidade significativa de ativo financeiro no Brasil, coisas que eu não podia me desfazer, participação em fundo, hotel, coisas que não dá para você se livrar. Eu tive uma carreira bem sucedida empresarialmente, então ainda tinha muito ativo no Brasil, ainda pagava muito imposto no Brasil. Ele determinou, além disso, a quebra de todos os meus sigilos, telemático, financeiro, de imposto de renda, bancário, todos. Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes sociais no Brasil, então, exceto as pessoas que estão no exterior, ou usando o VPN, que eu considero hoje essencial para o brasileiro, ou usando o VPN, elas não conseguem acessar a maioria das minhas redes. O meu canal principal continua bloqueado, hoje eu apresento o Paulo Figueiredo Show num outro canal, de uma outra pessoa, mas o meu canal principal continua bloqueado. Você tem o meu Twitter, 1.4 milhão de pessoas bloqueadas, Instagram, a mesma coisa. Então as pessoas só conseguem acessar as redes agora usando VPN. E ele também aplicou uma multa, acho que de 20 mil reais, alguma coisa do tipo, por cada vez que eu propagasse uma fake news, o que para mim foi tranquilo, porque eu nunca propaguei nenhuma, então, pelo menos porque eu saiba, então foi tranquilo. E o cancelamento, a última coisa foi o cancelamento do meu passaporte. Que era uma coisa meio rara, porque pouca gente tinha tido o passaporte cancelado. O primeiro que teve esse negócio nessa era Alexandrina foi o Alan dos Santos, que você entrevistou aqui, muito bacana, eu assisti a entrevista de vocês aqui na semana passada, uma audiência enorme. Então, dito tudo isso, o que acontece, o que pode acontecer, o que acontece nessas situações, no meu dia a dia, eu perdi, obviamente, financeiramente, ele também bloqueou monetização, também bloqueou o meu locals, que era por onde as pessoas me apoiavam, eu tinha que abrir um novo site, tudo isso demanda muito tempo e muita energia, você reconstruir a sua rede. Outro dia eu estava vendo aquele imbecil, daquele do Otávio Guedes, na Globo News, falando, ah, não é censura, porque você pode fechar uma rede e você pode abrir uma outra no dia seguinte. Eu falei assim, é, é mais ou menos como se eu disser que se alguém for lá e fechar a Rede Globo, não é censura, porque alguém pode abrir uma rede de televisão com uma camerazinha no celular e no YouTube no dia seguinte. Eu falei, pô, eu passei anos acumulando as minhas redes sociais para poder atingir o máximo de pessoas possível. Se você me bloqueia e me obriga a abrir essa nova rede, do zero, que possivelmente será bloqueada de novo, ou inexoravelmente será bloqueada de novo, se dizer que isso não é censura, você realmente tem que estar agindo de muita má fé, ou você ser muito imbecil, ou os dois, que eu acho que é o caso. Então, isso tudo me causou um prejuízo financeiro gigantesco, e me impede de ir ao Brasil, porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, o meu plano não era não ir mais ao Brasil. Eu costumava que, antes de todo esse tumulto, eu ia para o Brasil e passava dois meses no Brasil. Chegava aqui o verão da flora insuportável, eu ia para o Rio de Janeiro, que é o inverno no Rio de Janeiro, e o inverno no Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu sempre tive uma... Um dos motivos de eu ter escolhido aqui em Miami é porque eu estou a um voo do Rio de Janeiro de sete horas, sete horas e meia. E isso foi para o espaço. Então, nesse processo todo de perseguição, por exemplo, minha avó faleceu, minha avó que era muito importante para mim, porque foi quem me apresentou a Cristo, e eu não pude ir no enterro dela. Hoje, meu pai tem 80 anos de idade. Se ele precisa de alguma coisa, de algum tipo de assistência, e sou eu que garanto assistência, inclusive financeira a ele, se ele precisa de algum tipo de assistência, eu não consigo dar. Eu tenho dificuldade de enviar recursos para ele. E isso tudo é muito difícil. Você toma uma pancada financeira, você fica afastado da sua pátria, impedido de voltar. E, além disso, você soma isso, a quantidade de tempo da minha vida hoje que eu gasto para fazer um trabalho que não era meu. Esse trabalho de fazer essa conexão com o Congresso dos Estados Unidos, fazer essa conexão com as forças, digamos assim, americanas, não era um trabalho meu. Mas é porque não tinha ninguém fazendo. E aí, se você olha e fala, eu tenho capacidade de fazer algo e ninguém mais está fazendo, eu entendo que eu tenho a obrigação de fazer. Eu falo muito sobre a parábola dos talentos. Na Bíblia, no Evangelho, diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a mim, muito foi dado. Eu digo pela minha... Eu sei que eu tenho uma capacidade de articulação boa, eu sei que eu tenho... Eu domino bem os idiomas, eu sei que até pela minha formação aqui nos Estados Unidos, diz que eu conheço bem o funcionamento do governo americano, eu entendo de política americana, eu estou aqui. Então, é um bando de privilégio que não pode ser utilizado para o meu bem apenas. Tem que ser utilizado para o reino, para o bem das pessoas. Então, é muito óbvio que é desagradável. Tem um ano e meio que eu sangro financeiramente, digamos assim, eu gasto mais do que eu arrecado, até para a minha própria atividade. Você pensa assim, só de servidor de disparo de e-mail que eu tenho que ter hoje em dia, Vitória, são 3 mil reais. Só de servidor de disparo de e-mail. Então, cada ida que eu vou dessa para Washington, e eu tenho ido a Washington praticamente a cada 2 ou 3 semanas, em reais, se você for fazer a conta, é quase 10 mil reais. Entre ida, deslocamento, etc. E o tempo que eu dedico a isso, eu não posso dedicar a outras atividades que talvez pudessem me dar dinheiro. A outra coisa que também aconteceu foi que os meus sócios da minha área de empresarial, obviamente, eu mesmo me distanciei deles, porque senão eles correm o risco de sofrer com um bloqueio. Então, você sempre fala assim, olha, cara, se eu ficar perto de você, eu sou radioativo hoje. Eu sou radioativo. Eu tenho ebola. Eu sou um leproso. É, eu sou um leproso. Então, fica longe de mim. Me deixa em quarentena aqui. Graças a Deus, as pessoas têm me apoiado em certa medida, e através do meu site hoje em dia, que me geram uma certa garantia, que não dá para o Alexandre bloquear, ele pode bloquear o endereço do site, mas não bloqueia os pagamentos, tudo feito por servidor americano. Eu meio que montei uma estrutura para as pessoas poderem continuar assinando o meu jornalismo, e eu receber direto nos Estados Unidos, onde o Alexandre não consegue bloquear. mas é uma vida quase clandestina.